Eu tanto ouvia Falar em ti Por isso hoje Estou aqui Eu sempre tive Tudo o que eu quis Mas te confesso Não sou feliz Calça apertada De cinturão Toco guitarra Faço canção Mas quando eu tento Me procurar Eu não consigo Me encontrar Escondo o rosto Com as mãos E uma tristeza imensa Me invade o coração Já Já não sou capaz De amar E a felicidade Cansei de procurar Por isso Venho Buscar em ti O que eu não tenho O que perdi Vestido em ouro Vestido em ouro Te imaginei E tão humilde Eu te encontrei Cabelos longos Iguais aos meus Tu és o Cristo Filho de Deus Tanta ternura Em teu olhar Tua presença Me faz chorar Me faz chorar Eu erro Os olhos Para o céu E a luz Do teu amor Me deixa Tão feliz Se Se jamais Acreditei Perdoa-me Senhor Pois hoje Eu te encontrei Cabelos longos Iguais aos meus Tu és o Cristo Filho de Deus Cabelos longos Iguais aos meus Tu és o Cristo Amém Do teu amor Do teu amor A CIDADE NO BRASIL